Olá, galera do canal Desenha Arte! Tudo bem com vocês? Para vocês aí que curtem desenho e pintura, hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui, acho que o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui, que é onde eu vou mostrar para você aqui um novo material que chegou para mim. Então, esse é um presente da minha filha, a Ana Stephanie, ela me deu no meu aniversário e, por incrível que pareça, dentro de oito dias, chegou. Ela comprou por essas empresas de entrega aí, com oito dias chegou, muito bom o prazo aí. Então, estou vendo aqui que vem de São Paulo, né, de Guarulhos. Então, foi uma entrega super rápida, pela Digdon, né, Digdon. Então, ela comprou pela Shopping. É uma caixa de lápis da Gioto Supermina, profissional, em lata, certo? Então, essa caixinha, ela custa em média de R$ 80,00, R$ 90,00 nas papelarias. E a gente pegou na promoção, ela comprou na promoção aí, os R$ 74,00 e frete grátis, tá joia? Então, vamos abrir aqui para ver como... Então, gente, eu achei incrível o prazo de entrega, muito bom. Espero que o material seja bom. Eu vejo muitos youtubers fazendo vídeos aí com esse material. Falando que é um material muito, muito, muito legal, muito interessante. Olha aí, Gioto. Então, vamos ver aqui como... Como é o material. Vou fazer um teste neles aqui na prática, para vocês verem... Se o lápis é bom mesmo, é tudo isso que o pessoal diz aí. Então, sempre quem testa eles, gosta muito do resultado, tá certo? Então, ó, a gente vê que é... Bem embaladinho aqui. Olha, gente, bonita a caixa. A impressão... A primeira impressão da caixa é show, hein? Lata. Então, muito bom mesmo, ó. Tem um papel aqui de proteção. Vamos tirar aqui. O estojinho, ó. Latinha com as alças. Aqui é para abrir, ó. Então, essa Gioto é uma fabricante italiana, certo? Então, ó. Vamos abrir aqui. Com cuidado. Nossa, que lindo, hein? Olha que lindo, ó. Vem as cores aqui, dizendo as cores. Bianco e white. Então, vem em italiano. É, diallo, que é a yellow. Yellow. Então, olha. As cores vêm em italiano. E vêm em inglês. Bem legal. Na caixinha. A caixinha, ó. Bem estilizada. Olha, gente. O lápis é sextavado. É um lápis... Tem uma pegada bem... Bem legal. Deixa eu tirar um aqui para vocês verem, ó. É um lápis sextavado. Então, uma super mina mesmo. A mina é bem grossa. Então, a gente vai fazer uns testes nele aqui, certo? Com as cores muito bonitas, muito vibrantes. Certo? Vamos ver como funcionam essas cores. Então, quero agradecer desde já a minha filha, a Anistef, por esse presente. E agora vamos testar essas cores. Aqui, comparar elas com uma caixa de lápis de 24 cores da Faber-Castell. Ou seja, eu vou fazer uma comparação das tonalidades. Eu tenho essa da Faber-Castell aqui. Que há dois meses, três meses atrás, custou R$ 26,50. Essa aqui custou R$ 74,00. Então, vamos ver a diferença de um lápis da Faber-Estudante para um Giotto Super Mina profissional. Tá joia? Vamos fazer essa comparação. Então, não esquece de chegar no fim do vídeo aí, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tá joia? Não esquece de deixar o joinha. Então, gente. Agora vamos comparar um lápis com o outro. Ou seja, não vai ser bem uma comparação. Vamos analisar um com o outro. Então, você vê que a largura do lápis é bem mais largo. Veja que o sextavado, os dois são sextavados. Mas esse aqui é bem mais largo. E a mina dele é bem mais grossa. Veja pela largura do lápis. Então, tem uma pegada bem interessante, bem firme esse lápis. Então, olha. Eu, previamente aqui, fiz essa cartela de cores aqui com as cores nessa sequência aqui da Faber-Castell. Então, a gente tem o preto, o branco, o rosa claro, o rosa chiclete, o rosa violetado, se eu não me engano, o púrpura, o vermelho, o laranja, o amarelo, o cinza, o verde claro, o verde folha, o verde, o verde água, o azul, o azul cobalto, o violeta, o carmim, o canela, o marrom, se eu não me engano. E aí, aqui, a Faber-Castell vem com essa grande vantagem na caixa de 24 cores, que ela vem com quatro cores dupla, ou seja, quatro cores com o lápis, metade de uma cor, metade de outra. Então, você ganha mais quatro cores. Então, por exemplo, aqui tem o verde, o rosa, o violetado aqui, e o verde, num lápis só. Então, a única grande vantagem da Faber-Castell na caixa de 24 cores, que você ganha quatro cores a mais. Então, você tem uma quantidade aqui de 28 cores, certo? Agora, vamos comparar aqui as cores. Talvez todas elas não sejam iguais, mas vamos ver o que a gente vai achando de igual aqui. Então, ó, eu fiz o preto aqui da Faber, vou usar uma reguinha aqui pra não ficar torto, pra fazer uma cartelinha já, pra ficar para os meus arquivos. Então, ó, vamos ver o preto dele aqui. Olha, é um lápis super macio, você já sente na pegada dele aqui. Macio mesmo, parece ser pastel. Lápis pastel mesmo, sabe? Olha, já vi uma coisa, ele solta muito pó, devido ele ser bem macio, ó. Gente, fecha, fecha bem mesmo. Preto. Vamos pegar o branco. Aqui tem o branco da Faber aqui em cima. O branco a gente não percebe muito, porque o papel não tem tonalidade. O branco. Agora, o rosa... O rosa pele... O rosa pele seria isso aqui, né? O rosa claro. Olha o deles aqui, o similar deles. É um pouco mais claro. Muito bonita a cor, ó. Um pouco mais clara, pra quem gosta de fazer realismo aí com tom de pele. Veja que é bem mais claro um pouco. Vamos ver esse rosinha aqui, se ele se equivale a esse outro aqui de cima. Rosa chiclete. Então, aqui nessa cor dele aqui, é o rosa pink da... da Gioto. O rosa. Olha esse... Aqui seria o magenta. Olha o magenta dele. Olha que cor linda, gente. Que cor vibrante. Veja. Vá tirando suas comparações aí com a cor da Fave. Depois eu vou dar uma aproximada aí no vídeo pra vocês verem. Mas por aí você já vai tirando a aproximação. Olha só o... É o rosa... Rose old, esse aqui, no caso. Que seria o púrpura do outro, ó. Parecido os tons. Seria o púrpura da... da Fave. Veja como ele solta bastante pó. Devido a ele ser um lápis quase que pastel. O vermelho. Então, é um vermelhão também, ó. Muito macio, gente. Bem macio mesmo. O vermelho. Vamos ver o laranja. O laranja deles parece ser bem mais forte, ó. Realmente. É um laranja bem forte, bem vibrante. Veja como a cor vai bem pra cima, né? Aí aqui eles têm... Nessa caixa tem várias tonalidades de amarelo, olha. Vai ter menos verde e mais amarelo. Então, ó. Amarelo aqui, ó. Olha esse amarelo que lindo, ó. Então, esse amarelo seria equivalente a esse. Agora, esses verdes escuros aqui, esse cinza, seria mais ou menos esse aqui, ó. O cinza. Então, cinza da Fave é em cima. Cinza da... de outro embaixo. Então, veja que o cinza também é bem forte. O verde claro. E um verde limão. Olha que verde lindo, gente. Olha a tonalidade desse verde, ó. Que força de vibração que tem esse verde. É... O verde folha. O verde folha bem pra frente mesmo, hein? Veja, vocês mesmo. Tira a comparação aí de vocês. Mas é muito poroso, hein? Bem... Bastante poroso mesmo. Vai soltar bastante pó. E o verde... Verde escuro. Olha aí, ó. Bastante parecido com o da Fave. O verde água, como toda caixinha de lápis tem que ter um verde água. Uma cor dispensada. Dispensável essa cor aqui pra... Verde água. O azul céu. Aqui, azulzinho claro. Então, já é um azul mais pra frente. Mais fechado. O da Fave é mais claro um pouco. Então, esse azul... Você tem que tomar cuidado com ele, que ele é bastante forte, ó. O azul cobalto seria esse aqui, o equivalente. As cores, é claro que tem outros nomes aqui da Jouto. Eu tô comparando em relação com as da Fave. Um violeta... Um roxo, aliás. Olha o roxo deles. Olha aqui. Que roxo, hein? Bastante fechado. O roxo. Agora vamos pra linha de baixo, ó. Um violeta. Então, vocês vão ver que a quantidade de cor é um pouco menor do que a caixa da Fave Castell. Então, ó. O violeta. Violeta bem... Um violeta na... Isso aqui... Isso aqui tá mais pra um... Seria um carmin, né? Um carmin pink bem forte mesmo, hein? Então... É o... Aqui tá com o nome de pôrpura. Pôrpura. Então, é bem... Ele tem um nome, hein? Eu não tinha visto. É bem legal essa questão que ele tem um nome. Então, ó. Aqui seria o marrom. O marrom canela. Aqui ele tá com o nome de marrone. Então, seria o marrom. Italiano, marrone. Aqui nós teremos o canela, que aqui vai ter o nome de terra de siena naturale. Legal. Vem o nome na caixa de lápis. É bem legal essa questão. Vem o nome na... No lápis também. E aí a gente vai ter uns tons ocre agora, ó. A gente tem esse ocre aqui, que seria... Que vai ser o ocre de ala. Ou seja, amarelo ocre. Que seria essa cor aqui, ó. Bem mais amarelada, né? A gente vai ter... Um... É um laranja médio. Seria esse aqui, ó. Então, veja que tem várias cores parecidas com a da Faber. E aí a gente encerra a caixinha com... Esse... Diálogo escuro. Que seria um amarelo escuro. Que aqui não teria nenhum perto pra comparar. Então, esse seria um diálogo escuro. Vou colocar ele aqui. Então, ela vem com três lápis. Em tons amarelados. Ah, pra... De diferente da Faber Castell. Então, os tons... Vejam que são os tons... Similares ao da Faber Castell. Tá certo? Vou encostar um pouquinho aqui pra vocês verem. Mais de perto. Então, ó. Preto, branco... O rosa claro, rosa chiclete. Olha como solta pó. Então, veja que as cores são bonitas, não é? Então, por aqui vocês compararam com os da Faber. São bem parecidas, mas tem um tom mais forte. Certo? Agora, vamos ver como eles se comportariam. Essa parte eu deixei pra fazer aqui ao vivo. Como vai se comportar a questão do degradê. Certo? Então, gente. Vou fazer uns degradê aqui com os lápis da Faber. Então, vou começar com o degradê tradicional. Indo de amarelo pra vermelho. Então, ó. Começo com o amarelo. O amarelo mais claro da Faber. Esse teste é bom você fazer também em casa. Que você vai vendo como os lápis se misturam. Na caixa de 24 eu tenho um laranja. Aqui na Faber. Veja que ele vai se misturando. E aí você vai fazer o polimento do amarelo em cima do laranja. Pra você conseguir um degradê bonito. Jogou o laranja. Jogou o amarelo em cima do laranja de novo. Então, olha como você fecha o laranja. Aí a gente vem pro vermelho. Então, esse seria um degradê de vermelho pra amarelo. Joga o laranja em cima do vermelho. E você consegue harmonizar essa passagem aqui no meio. Se você quiser dar uma fechada, você pode pegar essa cor, o vermelho escuro. E fechar bem o canto do degradê aqui com ele. Certo? Então, esses quatro lápis aqui eu fiz o degradê do Faber. Vamos ver o degradê do Supermina. Do Supermina da Giotto. Então, vamos lá. Amarelo. Na mesma sequência. Então, é um lápis bem pastel. Solta bastante o tom. Vou pro outro amarelo mais escuro que essa caixa tem, ó. Que me permite esse degradê aqui, ó. Façam esses testes, gente. Isso é muito bom. Gente, se mistura super... Legal. Olha, chego num... Mais escuro. Ou seja, num laranjinho mais escuro aqui. Vai se misturar um pouco aqui, ó. Jogo o amarelo em cima de novo. Chego no laranja. Então, a quantidade de tons que eu consigo chegar aqui é bem maior do que na caixa da Faber. Laranja. Até chegar no vermelho. Eu tenho uma quantidade de lápis a mais. Num tom amarelo, alaranjado. Então, ó. Consigo um degradê um pouco maior. Se mistura bem o lápis, hein. Uma cor vai bem pra dentro da outra. E vou fechar no vermelho... É... Carmino. Que vai fechar o meu degradê aqui, ó. Então, resumindo. Olha, como soltou pó, gente. A diferença dentro pra Faber Castel é... Solta muito pó. Então, a Faber não solta. Então, veja que o degradê dele está mais vibrando. Vamos fazer agora o degradê de amarelo pro verde. Pra gente testar com os verdes. Então, vamos começar com o Faber. Então, amarelo. Pro verde. Aí a gente começa pelo verde claro. Isso é de fundamental importância. Você fazer esse treinamento. Pra você ir pegando o hábito de misturar cor. Verde. Verde mais escuro. Aqui também você vai conseguir uma passagem legal nesses lápis da Faber. Mas veja que o lápis da Faber, ele é seco. Ele não se mistura tanto. Verde. Então, o lápis da Faber, pra quem faz degradê, fazer com mais firmeza, eu creio que, por exemplo, fazer figurativo, fazer rosto, o lápis da Faber seja bem interessante, porque ele tem mais firmeza, ele não solta tanto pó. E aí eu vou finalizar no azul cobalto, bem escuro aqui, ó. Trago o azul pra cima do verde. E aí eu finalizo esse degradê aqui, ó. Olha aí o da Faber como ficou. Agora vamos para o da adioto. Então, começa com o amarelo de novo. A adioto, eu já vou ter algumas quantidades de verde já diferentes, ó. O verde, verdinho claro aqui, seria esse. Então, ele é um pó, ó. Quando você vai misturando, ele se mistura bem. Então, dá uma camada. E aí você pode fazer o que eu fiz aqui, ó. Fazer o polimento com o amarelo em cima do verde, ó. Vai misturando, bem legal. Vamos para o verde mais escuro. Verde médio, aliás. Bem molinho de pintar. Mas veja a quantidade de pó que vai saltando. Você vê, vamos tirando a conclusão de vocês. Verde escuro. Então, praticamente a mesma quantidade de lápis. E o azul escuro aqui para fechar. Isso aqui é um pouquinho mais violenta. Vamos pegar o azul. Então, esse azul é bem mais claro do que o azul cobalto. É o azul cobalto dele também. É bem mais claro do que o da Faber. Então, ó. Tem que tirar o pó, porque senão vai ficar borrando a folha. Mas vejam que os degradês ficam bem parecidos. Todos dois. Dá um bom resultado. O gioto tem uma força de vibração bem maior do que o da Faber. Então, gente. Faça os testes. Compre. E teste. Certo? Agora eu vou fazer um teste aqui com uma pequena pintura aqui de um pássaro. Para a gente finalizar o vídeo. Tá ok? E aí E aí E aí E aí Música Neste vídeo eu iniciei o desenho do tangará da asa azul com uma lapiseira, uma lapiseira simples e aí finalizei, passei uma borracha uma borracha para tirar os traços fortes para poder começar a empregar o uso dos lápis usei de forma controlada os lápis da Fábia Castel a caixa de 24 cores um lápis ao qual eu já conheço bem já tenho muita prática com eles então desenvolvi o trabalho de forma harmoniosa e que deu um bom resultado não fiz com a finalidade de fazer um desenho hiper realista mas no final o resultado eu já esperava então essa experiência com os lápis da Fábia Castel você tem que ter o contato com ela a grande característica do lápis da Fábia é a pigmentação e também a questão de não soltar muito pó então é um lápis o qual permite você fazer pequenos detalhes Fábia Castel 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto